Bora pessoal, boa tarde, Carlos Veríssimo Lima, a gente está aqui no Clube 45 em Recife, em Biribeira E o exercício de hoje são 3 tiros em cada alvo daqueles ali, 3 tiros no humanoide, aí eu vou correr até aquela posição do humanoide Mais 3 tiros no segundo humanoide, que está ali próximo do carro, eu vou correr até lá E depois mais 3 tiros no pirulito vermelho que está lá no final Então é uma rodada de 9 tiros, vou repetir 2 vezes e depois a gente conta pontos A distância de um alvo para o outro está aproximadamente 9 metros entre um e outro Eu vou partir daqui, de dentro da pista, sorte minha aqui, enfim, já estou no fechamento do clube aqui Estão me expulsando quase, mas ainda dá para fazer algumas rodadas aqui para rebrincar A pistola utilizada vai ser a Embel 380 MD2, ótima essa pistola Vamos ver quantos pontos eu consigo fazer aqui em 2 rodadas de 9 tiros Vou iniciar aqui, a munição recarregada por mim Com 3.1 grãs de pólvora 116 e ponta de 105 grãs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deixar já no carregador no bolso Vamos para a segunda, o segundo carregador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pistola Carregada, carregada, alimentada Opa Opa Deu uma pane aqui, dupla alimentação Solucionar a pane aqui De novo Vou deixar essa de lado aqui, que pode ser que esteja gordinha 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, está travada, coldreada, na cintura Então, vamos lá pessoal, 3 tiros aqui, corro para aquela posição, mais 3, corro para a segunda posição e mais 3, lá no play 2 rodadas, 18, 2 rodadas, 18 tiros, depois a gente conta a ponta Vamos lá, 3, 2, valendo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Arma limpa, de novo Vamos para a segunda rodada Depois a gente conta todos os pontos Eu já estou vendo que aqui Teve um mosca e dois quatro Se eu não me engano Ali já não sei Outra rodada Carregada, puniciada Alimentada, travada Condreada Eu acho que eu perdi um tiro ali Mas eu não sei se eu acertei Os três últimos, enfim Vale a brincadeira Três, dois Falando Falando Tchau, tchau. Arba fria. Eu acho que eu acertei ali no pleito metálico. Agora vamos contar os pontos. Deixa eu levar logo ao alto. Todos os dois pontos interessados. Hein? Todos os dois pontos. É caídex, caídex. É caídex. Não, não tem engraçado, né? É. Vamos contar os pontos aqui, ó. Esse foi o alvo que estava mais na frente. Então, quinze pontos com mais doze. Deu vinte e vinte e sete, né? Quinze com doze, vinte e sete. E aqui, esse era o que estava lá mais atrás. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E um fora. Cinco vezes quatro, vinte. Então, vinte pontos no segundo alvo. E vinte e sete no primeiro. E lá o pleito não tem como contar, mas eu acho que eu acertei os três últimos. Ele é meio que inclinado, por isso que ele não cai. Os três últimos eu acho que eu acertei. Os três primeiros eu já não sei. Então, pessoal. Era isso. O clube já está fechando. Eu já estou aqui nos últimos minutos. Só passei mais esse exercício aí para levar para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Talvez a gente volte amanhã.